Música Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento Tô lindo e lindo Olhando pra você, vivendo as emoções Fimando pra você, vivendo as emoções Eu vivo esse momento E deixo meu guia Fimando pra você, vivendo as emoções Eu vivo esse momento E deixo meu guia E deixo meu guia E deixo seu guia Amigos eu ganhei, saudades eu senti, eu senti E às vezes eu deixei você me deixar sorrindo Sei tudo que a mão é capaz de gritar Seja sorrindo, mas não deixe de amar Seja sorrindo, o importante é que eu sou em Deus Saudades eu senti, eu senti, eu senti E às vezes eu deixei você me deixar sorrindo E às vezes eu deixei esse desenho Eu estou aqui, e vindo eattos eu estou indo De frente pra você E as emoções que eu te deixei Me faz com a vida Que ela me traz Que é que me faz Otivista demais Chorei, chorei O importante é que emoções eu te deixei Chorei, chorei O importante é que emoções eu te deixei